Música 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 Emmanuel, nosso Deus, nosso rei, nosso sauveur, Alpha, Omega, o começo e a fim de todos. Nós te adoramos, tu és tudo para nós, é você a nossa França durante a faiblesse, é você a nossa vida, 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 é você a nossa victória, o começo da tudo e a fim de todos. Nós adoramos a grandeza. Nós adoramos a splendida. Toi que soutiens todas as coisas para a palavra piba. E o sol e a luna obedece Tu soutiens tudo por tua palavra A jamais ser loué, a jamais ser exaltado Se aupar de tu que nós venimos ce soir Parle-nos, Jesus Touche-nos Touche-nos-cœur E a-tua, nós juramos de renda toda a glória Prenam-le, Jesus Amém 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 E a palavra que não passe por uma delivinhada Só o fato de que você marque a presença Na sua presença A Kangolami Você está levando Diz que você marque a presença Na sua presença A Kangolami Diz que você marque a presença Na sua presença A Lobi Na sua presença Os méxantes Pairam A Lobi Na sua presença A Lobi A Lobi Diz que você vem Diz que você vem Diz que você vai E eu vou te dizer Que você vai viver A minha vida A Lobi A Lobi A Lobi A Lobi A Lobi A Lobi Sache que Il y a quelque chose Que será destruir Dans ta vida Ce soir Tudo o que te tourmente Sinon A Lobi 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 Sinon Il ne va pas Nous ordonner Disons Que nous ne manquions Pas au rassemblement Des saints A Lobi 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 Je suis Au milieu De Est-ce que Est-ce qu'on peut A Lobi A Lobi A Lobi A Lobi A Loi A Lobi A Lobi A Lobi A Lobi não acredita não acredita no trabalho uma fiel do céu O que é o que é o que é o que é? a coutu yoka delivirão eza moutou ya la delivirão c'est importante aleluia amen n'a pas de exemplo de ambulé a benedicto yangoui fozala o respecter eria zambé il faut évaluer que c'était coma 17 émois 5 minutes tocotis 17 édala ébandi barry tardor bazo monapas mina monapas menon aleluia Amém 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 Délivirão é a amutuia Surtout na geração nabiso La délivirão é importante Surtout na outra geração Parce que é belé destino na bango Soit ekenda Soit vandeli E il faut seulement la délivirão Por Nyo soya yo Eza la restaurer Car la destinée de nombreuses personnes Sont soit livrées Soit étouffées Il faut la délivirão Pour libérer ses destinées Yes C'est vrai Et j'aime la parole de Dieu Il leur a donné le pouvoir A Pesibanganguia De chasser Des mauvais esprits Yako bengana Milimo mabe Voilà pourquoi la délivirão C'est ça m'a tué Voilà pourquoi la délivirão C'est très importante Alléluia Amen Nous entendions des messages Ce sont des choses Ce sont des choses Dont nous avons plusieurs fois parlé En ces lieux Alléluia Amen Qui a déjà entendu en ces lieux Délivirão Durant la délivrance Baloubi Tango Moutouan Azole 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 Il n'a pas pu résister do congo, é o que amém des problemas. Voilà pourquoi nós temos besoin de téliflence. Nós vamos começar a prier para o congo. Nós vamos começar a prier para o congo. Nós vamos muito prestar para o congo. Nós vamos muito prestar para o congo. Antes de ter uma vida, nós vamos atoutar para o congo. Porque a paz vale melhor que tudo. Nós vamos para o congo. 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 Mas tudo, tudo. Nós vamos ler a Bíblia. A Bíblia diz que Primeiramente, priei para o rei. Para as pessoas que ocupam os locais de autoridade. Porquê? Para que eu vou fazer uma vida com uma vida. Para as pessoas que ocupam os locais de autoridade. Para as pessoas que ocupam os locais de autoridade. Para as pessoas que ocupam os locais de autoridade. Para as pessoas que ocupam os locais de autoridade. Para as pessoas que ocupam os locais de autoridade. Para as pessoas que ocupam os locais de autoridade. Para as pessoas que ocupam os locais de autoridade. Para as pessoas que ocupam os locais de autoridade. Para as pessoas que ocupam os locais de autoridade. Para as pessoas que ocupam os locais de autoridade. Para as pessoas que ocupam os locais de autoridade. para as pessoas que ocupam os locais de autoridade. Para as pessoas que ocupam os locais de autoridade. Para as pessoas que ocupam os locais de autoridade. Para as pessoas que ocupam os locais de autoridade. Para as pessoas que ocupam os locais de autoridade. Para as pessoas que ocupam os locais de autoridade. Para as pessoas que ocupam os locais de autoridade. Ped Grace eantes. Ce n'est pas d'éteo envoliant la de autoridade. May 1926 Leon Loth teaches unPart 6 dim. Eta and American Michigan. Let's look up the world in Democrats. J�ham ZLIS et ArquetaiST 4 quilomstam. Et A Jahren Gold europeu Les贡 seldom Ric papues ... a jogueteu ai amorti moussous a peci bananai amen sa souvi kaka alobi c'est lui qui so avec emprossoi becamek bakomini zoto moco yo soy a ye yo soy a yo so epelé nombreuses personnes batek aki betouan nabango sans sa voie é necessário e saúl a causa de 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 a declaração de a declaração de a declaração de a declaração de cr aquí era a denpex a declaração é a causa de só o me tele na pão o meu pão não sabe a rússia é que não é esse aqui esse aqui é que não é o meu pão não é que não é eu peguei isso vai no chão eu peguei eu deve me chanquecer em Alleluia Amen o tali nivô Zali eu gato nivô toni tu pleuras Amen Balobi le dieu qui connaît la fin d'une chose O que você está abençado 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 Ele conhece a fim de sua vida Dès que você está née A sua nação Eu priei Na montanha Sur essa montanha Delivirão Esprit, âme e cor E você compartilha Com o nome de Jesus Todo volar de TOAL E coiu a bando Aza la Moba Aza la Moasi Ono de Jesus Amen Amém o bondom isso como é da vida é como é está écio é tô é é é O nome de Jesus, ele é a restauração de Cristo Jesus. O nome de Jesus, ele é a restauração de Cristo Jesus. O nome de Jesus, ele é a restauração de Cristo Jesus. O nome de Jesus, ele é a restauração de Cristo Jesus. O nome de Jesus, ele é a restauração de Cristo Jesus. O nome de Jesus, ele é a restauração de Cristo Jesus. O nome de Jesus, ele é a restauração de Cristo Jesus. O nome de Jesus, ele é a restauração de Cristo Jesus. O nome de Jesus, ele é a restauração de Cristo Jesus. O nome de Jesus, ele é a restauração de Cristo Jesus. O nome de Jesus, ele é a restauração de Cristo Jesus. O nome de Jesus, ele é a restauração de Cristo Jesus. O nome de Jesus, ele é a restauração de Cristo Jesus. O nome de Jesus, ele é a restaur mascara de Cristo Jesus. O nome de Jesus, ele é a restauração de Cristo Jesus. O nome de Jesus, ele é a restauração de Cristo Jesus. o que você vai, você vai. Mas eu vou, eu vou, eu vou. Aleluia. Depuis que eu conheço, eu dormi em paz, eu me levanto pazívelmente. Jusqu'à présent. Ces fenômenes n'ont plus lieu. Todos os que as oitois são combates. o bandana kipo moa tê l'heure en france e bel e nombreuses santa nasi a boni de l'eau satan t'a vu ea tiki nam se asso bunda tisco tisco ea jusqu'à présent e continue na se kaka kaka je le fais que l'opana kumbambeli eke komoko o moi que j'ai fait l'opana kéyiko kumbaba la eloko moco sondra que j'ai fait si de voir quelque chose d'autre la victoire t'appartient nasa meli je prie moto yusso et toi n'ayez en captivité quelque part nan no kisi kakaya zame est libéré toi n'ayo est libéré yo nani azoyo qui entend ce qu'il nous dit tanga verset 12 verset 14 14 s'il te plaît 17 14 d'arbi oui poursuivez la paix avec tous et la sainteté sa laquelle nous ne verra les seigneurs bon luka kovanda naboboto nabato nyo so bebozala nabobo yabos santu bomoto mo kote ako kikomon an kolo soki azangi bo santu merci veillant de père que quelqu'un n'emak de la grâce de dieu de père que quelques racines d'amertime bourgeonant en haut de vos troubles et que par elle plusieurs ne soient souillés bokeba moto mo kote akongi sabo lamu yanzambe oui moto mo kote akoma lo kolali titi abolo lo oyo e ko kiko bomi sabato e belena kati nabino oui 16 et 17 de père qu'il n'y ait quelques fornicateurs ou profanes comme esaou oui qui pour un seul homme vendit son droit 17 continue français car vous savez que aussi plus tard désirait hériter de la bénédiction il fut rejeté car il ne trouva pas lieu à la répartance quoi qu'il l'eus recherché avec amer il a cherché en pleurant il a cherché en pleurant mais c'était trop kasingongesi et les kakibon ayer alléluya amen alléluya aha venga moto mo kote asala kindoumba toko chola toko chola makambo yanzambe n'enge ezaou n'alobi n'ini keba bashin n'akazambe n'alobi n'ini keba bashin n'akazambe n'alobi n'ini keba bashin n'akazambe n'e o que você é melhor na vida do que você é o que você é melhor na tempo há ignorância precisamos misericórdia sempre precisamos que a misericórdia de Deus aleluia aleluia o que você é o mundo, você é o mundo, você é o que você é você é o que você é o que você é homem ou femme, você é vendido algo aleluia, aleluia aleluia o diabo não tem nada Ele não abre o qual é a Aiyeu, Ele não abre o nome animal em buscar sage ability, Ele é apresenteQuiu da coordenação. Continue. Amém. Amém. L'amour pour Dieu. Et le nom de Jésus. Ce soir. Un des agents de délivrance. C'est la foi et la déclaration de ta foi. Et ce n'est pas la foi et il y a la place de la foi. Il y a la place de la foi. Que é a sua convicção personnalha? E outra coisa, a declaração da fé. Se você quer viver o jugement por... Se você quer viver o jugement por... A délivrar-se. Tem que marchar dentro da fé. E declarar sua fé. Mas você quer dizer, 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 você quer dizer. Eu sou champion que Nasser. Eu sou champion de Nasser. Eu sou champion de Nasser. Eu sou champion de Nasser. Eu sou champion. F magnet. A délivrar-se. Eu sou founder a fé. Já mudando a teneir. Se você não deitecturar a fé, você não declarar a fé. A fantasy, um... Esse mundo vai dominar a vida. Eu não te feria, mas escuta No mundo que nós vivemos Há guerra Há uma étoile Há uma étoile Aleluia Você sabe que não são todas as étoiles que têm a mesma Étoile, étoile, eles têm a uma equipe Há uma étoile, étoile, étoile Aleluia Amém É isso que nós vivemos Júgemos por a delivência Nós temos que marchar na fé E declarar a fé Jú e nós Júgemos por a delivência Também nos convidados A paz, a paz, a paz A paz, a paz Então, porquê? O texto principal O texto principal Para o sete-mois O Ebi e Routina Livria Daniel Cê é o texto principal Tira-la batuana Daniel, Shedrach, Meshach Berenigo Cê é quatro hébreus Devant os desafios De la vida Devant os rois Devant os rois Bateria Mese Kondi Mãnabango Eles têm a elevado E declarar Kondi Mãnabango Nós temos A foi A notre dia Nos dias Ataque Mési Não te livre Mési Tôkoumbambela Eles têm a declarado Daniel lhe disse E mais que capaz Eles estão sauvados Eles têm a fé E a declaração da fé Aleluia Aleluia São filhos de Deus que marcham na fé E que declaram audívelmente a fé Porque Se você suive o que você vê Você não vive a fé Você não vive a delivência Você não vive a delivência Você não vive a delivência A Bíblia diz Nós não marchamos por isso que nós vemos Nós marchamos por a fé Por a convicção Quanto que ele comece Depois que ele se abençoe Mostra de amor Mas E partido Lure Or O memory 거 a fé 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 é uma coisa impossível de se falar a fé 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 Ela te mandou a televisão para a minha filha. Os discípulos, minha tata, l'ava já repoussada. Não! Você vai, você vai, você vai! Tu faz o brilho, tais-toi, vai-tô! Ela é arrivada aupra de lui-même, Cristo. Ele mesmo disse que a filha, não pertencemos aos chios. Não pertencemos aos chios. Não pertencemos aos chios. É para os filhos da casa. Se ela não tinha de fome, ela faria de me doutro. Mas ela refusou de se ir. Ela disse a Cristo. Não é problema. Não tem problema Mes benedictions lá Quem é venu para algumas pessoas Mas Quem tombe de la table Quando mesmo Os chios, os mangent A tatouli Kondima Est-ce que é a longitude? Est-ce que é a kango-lame? Oso kango-lama Koti kate ouyo Oso mona na miso e puche yo E embrale yo Oso mona na kondima batambo laka bongo te Yo, biso yo Tu mouna ka makambo Nous voyons les choses A cause de la miliètre Nasina moni makambo J'ai vécu Mais nasina matina dimension E lo komo goti kwe mbrale Rien ne peut me brûler Satan as a trop petit Nalobi a go Trop petit Yes As a moque ma kasi penza Mon sika Zambia lobe linge kase meno Naso feyo passé Nan nivou moko Pona ko E prouve kondima na yo Yes Kwa Mimi Alleluya Amen Mashao palata Yande bende Yes Yango Enshust Mon yenge bende Oyebi Papa Oyebi Mashao palata Mashao palata Kondima Na bango Na zambia Na bango E bateto La kayango Amen Ceux qui vivront la terribence Ne se fient pas à ce qu'ils voient Moins encore à ce qu'ils entendent Ni à leurs sentiments Mais se fient à leurs voies Il y a des défis qui viendront défier ta foi Pour voir si tu es réellement un homme ou une femme de foi Alleluya Amen Maman Maman A zui Délivrance Yaman A nai Sour Place Nyo So Va Disci Va Lobby Na Oye Su Ye Moko Lobby Et Embrale Ye Te Et Kim Si Te Elle n'avait pas été embranlée par les paroles des disciples Même pas par les paroles de Christ Référence Moussous Une autre référence Les Israélites Pana Israël Moïse 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 Il a dit aux enfants d'Israël A lébine à l'Israël Les Egyptiens que vous voyez aujourd'hui Vous ne verrez plus jamais Qu'est-ce que vous dites là Avancer Avancer vers la main Avancer La mère La mère qui se tient là Flèvre Mère La mère Qu'en avance Non tu dois être un sorcier messieurs Il a regardé à Moïse Il regardait Moïse Il regardait la mère rouge Il regardait la mère rouge Couleur rouge encore Avancer vers la mère rouge Il y a une autre Même pas Aussi longtemps Que tu t'es fui à ta vision Tu n'as pas de foi Porque vocês virem a deslhe-lhe-lhe, você não vai sozinho. Vocês que vivem a deslhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Eles levam a deslhe-lhe-lhe-lhe ao do dos dias que estão aí. Eles começaram a voar muito mais alto. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Aleluia. Eles começaram a observar a mer rouges. Seguro que Moísa insistiu. Diz que a planta de seus pieds a touchado o bordo da mer, Why is that what they told you in ma rouges? Qual é que aconteceu no... E cabo alone. N'assemblo aquí! Verá a situation, ma rouges. Então ch 태ña por peso da mesa. E divida-seîla a bolso da água. E cabo ali-ba adúma. Que diga-se. Apesunça ou só um que esse mesmo não deixe-me ou não deixe-me a sua visão ou se estejam a sua visão que eu estou ou não deixe-me ou não deixe-me aそれで Olha a fim. Você tem o açúcar. Você tem a destino. Você tem a destino. Você tem a destino. Fui-toi. Se você tem a obstáculo, você tem a miracle. Você tem a mistério. Você tem a obstáculo. Você tem a miracle. Aime. Aleluia. Amen. Obstáculo, você tem a mistério, você tem a calma. Você tem a mistério. Se você tem a mistério, você tem a mistério. Além dos obstáculos, você tem a miracle. Você vai retornar os olhos da obstáculo, você vai fazer a miracle. Você tem a mistério. Aime. E assim você tem o obstáculo será convertido ao miracle. Porque você não marcha mais por isso que você vê. Você não marcha mais por isso que você vê. Você marcha por a fé. Você tem a mistério. O nome do Jesus. Ébreez 11, verset 6. Aleluia. Amen. Aleluia. Ébreez 11, verset 6. o nome de Jesus ébrei 11, 6 or, sem a fé ele é impossível de lhe plair sem a fé sem a fé ele é impossível de lhe plair 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 que owa de lhe plair doま ida GET ק wenn Amém. 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 Aleluia Amen Bien-aimé Mo lingami Yeba zame na yo Dima zame na yo Croise en ton dieu Nam Na li boso yaba de fi Devant tout le défi Elan como a goté Rien E ninguisa yo Que rien Le diable c'était menter Est-ce que nazo te ya Au revoir Est-ce que nazo yo kangai Est-ce que tu entends ce que je dis Ma chokapata la baia Oh yes E galos C'est lisa Oh Sans la foi Il est impossible de lui plaire Car il faut que celui qui s'approche de dieu Croit que dieu est Et qu'il est le rémunérateur De ceux qui le cherchent Tu dois croire que dieu est Dieu n'est pas un passé Il est présent Il est présent Il n'est pas un passé Il l'est Emmanuel Dieu Avec nous Parmi nous Dieu avec nous Pas dieu en dehors de nous Dieu Avec nous Dieu avec nous Alléluia Délivrance Sans la foi Délivrance Sans la foi Je parle de vraie délivrance Je parle de vraie Il déclare de vraies délivrance Il a déclaré Acomico declare Eloquo a zo yo Eloquo a nape Ayo ki kebabengi Ye pe a zo a ye Oh estoman anga Oh yo A personalize anga Alleluia So olengi Fratele France Il faut tempo na condima Continua Aleluia Soki moto Azali na condima te Ako kiko sepelisan zambi te Voilà Yo ka yangu Ok na tuni ibino Nani ya lini a sepelisan zambi ya wa Kaya Osa condamnée Tu es condamnée Na condima A voir la foi Ayo ki Amen Osa condamnée Tu es condamnée Ça dit il faut Il faut tambula na Condima Tu dois marcher dans la foi Sozo tambula na oyo zo yo ka Si tu marches Na oyo zo mona Tu t'es fier Na oyo zo sentir Osa bébé chrétien Tu es un bébé Satan a ko joué yo Oyo zo sentir Oyo zo yo ka Oyo zo mona Les cinq sens Satan a ko sakana Desine na o libe la libe la O koko O koko kene nulle part Osa bébé chrétien Laisse moi te dire Osa bébé chrétien Tu es un chrétien Immature Tu n'ira nulle part Kaka So ki moto Azali na kondima te A ko se peli san zambe te Ah ha Bongo Moto nyoso oyo A lingi ko pusa na pene pene Yan zambe A sengeli kondima te Nzambe azali A sengeli kondima ke Zambe Azali So ki zambe azali On dimi ke zambe azali Elok mokote Koe mbrale yo Amen Kindo ki mokote Koe mbrale yo Amen So si e mokote Koe mbrale yo Amen Toi tu es lumière Il a sa teneb Il a part Folo ba verite So ki osa Il a solo lumière Si tu es réellement De la lumière Comment les tenebres Peuvent te menacer Il faut tout à l'a Osa suspect On doit bien t'examiner So ki osa lumiere Les tenebres ne peuvent te menacer Nani a yoko la ka teneb Lumiere Teneb azalka malalese Bizika lumiere Asa Les tenebres sont malalese A la vue de la lumière Aleluya Amen Non Tu dois découvrir Sim, 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 sim. Ok, na pesa a vi no exemplo Je donne un exemplo Mwana zambé Mwana ya sui kindoki Boyoke ango Yes Ia lobi a koti na kindoki Kapa pona ye A lia li kilemba ya batu mosusu Eko mi tourna ye A santo A mi inga na zaka Mwana moko ana Yenike 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 Pesa Pesa Shua Isate A yeko pesa A ye na boutua Mwana zambou weekends Mwana Oblige � equal Yenike Mãe. E o que é meu amor? Jamais. Oh, mãe. Porque nosso Deus é um fã. Dêvoro. Oh, sim. Mãe. Meu amor é meu amor. Meu amor é meu amor. Meu amor é meu amor. Hoje eu posso confessar. Eu te digo mais. Não abandone teu Deus. Mãe é meu amor. Te issora, meu amor. Ele era minha mãe. Ai meu amor é meu amor. Que eu te vejo com a amor em de novo. Eu te amo Bone Bouco vai. Eu te amo, sim. A correction que eu te amo, eu te amo. Eu te amo, meu amor. Eu te amo Brian Bouco vai meu amor. Eu te amo. Eu te amo. Marche par la foi La foi en ton Dieu La foi te préservera Si cette foi ne te garde pas Découvre davantage ton Dieu Ne touche pas à me Je me fous, on l'a l'ana Mama bote yon doki wananam beto Respecte yon Sois ala doua na yon Honore yon Reporte yon Mende Wende mousuri Esui 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 Boussoba yakrétien Bele yangouana Il n'y a pas à discerner Il n'y a pas à discerner Yes Est-ce que gobe te la yessouma siyamaboko maka si Tautangui version les livres Hébrez 11 6 version les livres Il n'est pas possible Il n'est pas possible de plaire à Dieu sans la foi Il n'est pas Il n'est pas possible de plaire à Dieu sans la foi sans compter sur lui Sans compter sur lui Tous ceux qui veulent venir à Dieu doivent croire qu'il y a un Dieu et qu'ils récompensent ceux qui le cherchent sincèrement Il va récompenser ta foi Il n'y a pas de la foi Il n'y a pas de la foi Il n'y a pas de la différence Où est-ce qu'il y a un discernement Quatre Fysique et spirituelle O que é meu filho, meu pai, onde é meu Deus? Na física, eu digo, Honore, 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 Ton Pai e da mãe. Para viver muito tempo. Est-ce que eu digo, honore, Lui, o que é a gente que te conhece? Est-ce que eu digo, Honore, honore, Você tem o direito, Vis-à-vis de mamães ou de papães. Responde a tes devoirs, Vis-à-vis de tes parents. Amen. Aime ton próximo. J'ai des problèmes à personne. Même ce qu'il dit, Mais yo, Ceux qui ont le qui, N'a coté, N'a mo limo, Etalio. Yes. Etalio. C'est ton problème, Si tu traverses la frontière. A zote, A yol, A zambé, A solo. Je te prêche, La vraie parole de Dieu. On o tombe, Eta mãe. Respecte, Aza mama, Aza papa. Ce sont tes parents. Mais ce qui a yé, N'a mo limo. Mais s'il vient spirituellement. Cote, A zambé, A l'obie, Ne touche pas. Amen. A kokende net. Wende. Il va disparaître, Comme la fumée, Ses disciples. Alléluia. Amen. Voilà. A zonioka. Pour nani ni mama, On a épanoui. Non. Pourquoi il n'a pas épanoui la maman ? Moutoua lalina katiya moto, Le feu de veron, O lalina zambé na yo. Na lalina zambé na yo. Je suis avec mon tue. Yo n'yau goza la mal à l'aise. Tu seras mal à l'aise. Loba na yebizambe na ngay. Na yebizambe na ngay. Ni yebizambe na ngay. Ni yebizambe na ngay. Sinon, O lalina zambé na yo. Iza yalukuta. Sinon, Tu déclare forcement. Si ton dieu est fort, Pourquoi ? Moutoua lalina tenev, O loba moutoua lalina. A zon menace yo. Iza lakate. Si ton dieu est fort. Il faut total a zambé na yo. Pourquoi n'a j'a lalina zambé na yo. Parce que l'oumié a zambé treya tenev. Tenev a kokogu menacé de lumié te. Les tenev a koko menacé de lumié te. C'est toi qui ne te faut pas. Yonde o miébite. Tu ne sais pas qui tu es. Yango, O lindi, Vie, Y a délivrance. Il faut tamboula na kodima. Tu veux une vie de délivrance ? Marche ton la foi. Tamboula na kodima. Attends Dieu. Kodima na zambé na yo. Et déclarer ta foi. Pesako la kodima na yo. Parce que nous avons la foi. C'est pour que là nous parlons. Yaman est au sacoli. J'ai la foi. C'est pour que là je parle. Na lo miébite. Et le kodima il faut t'être au la yango. Tu dois déclarer c'est en quoi tu crois. Et le kodima il faut t'être au la yango. Tu dois déclarer c'est en quoi tu crois. Et le kodima il faut ça la nini. Au tato la yango. Parce que je crois c'est pour cela que je n'ai pas. Nous aussi nous croyons. C'est pour cela que nous parlons. 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 Não há outro caminho. Mesdames, o saludo, não é? A justiça, não é? A justiça, não é? Você não pode plair a Deus se não marcha por a fé. Você não pode plair a Deus se não marcha por a fé. Verso 6. É impossível de plair a Deus se não marcha por a fé. E porquê? Porque todo aquele que quer se aproximar de Deus deve primeiro acreditar que ele existe e que ele se preocupe suficientemente para responder a aqueles que ele procuram. Que ele existe. Você deve primeiro acreditar que ele existe e que ele se preocupe suficientemente para responder a aqueles que ele procuram. É impossível de plair a Deus se não marcha por a fé. E porquê? Porque todo aquele que quer se aproximar de Deus doit croire d'abord qu'il existe e que ele se preocupe suficientemente para responder a todos os que ele procuram. Ele se preocupe suficientemente de um bimbo. Yes! Suficientemente. Hein? Yes! Yako? 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 Coca! En totalité. Yamo bimbo. A celui qu'il est? Cheche. Cheche. Est-ce que n'a zo teia? Est-ce que je prêche à quelqu'un? Ok, comment tu vas me expliquer? Maman. Yen y a botié. C'est la maman qui l'a enfantée. Na physique a za maman. Physiquement. Y a zo pegui a maman, a zo respecté. Elle respecte sa maman. Mais spirituellement. Y n'y a ni, ni homme, ni femme, ni père, ni fille, mère, ni fils, ni fille. Parce que quand je suis allé à yender à n'esprit, à yender à? Parce qu'il y a des huiles et? On ne tient pas compte des intimités ou des proximités. Y a tout ça. Y a pas 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 ça. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? So qui par exemple. Un exemple. O kouta nini. Na mwasi. Si tu rencontres une femme. Na moubali. Ou un homme. Na ami. Un ami. Ou a za ami enimi. Yo kaisis ki za ami. Tu penses que c'est un ami. So qui o lendi malamu. Na kondima. A me kiyo. Kuna. Choc. Eko beta. Si tu es ferme dans ta foi. Dès qu'il essaie de porter atteinte à toi. Il aura un choc. Parce que moto et za wana. Parce qu'il y a du feu en toi. Moto et tumbaka. Et c'est qui sera à moutouté. Et le feu consomme. Et notre Dieu c'est un feu dévorant. Benza mena mis saza moto et tumbaka penza. Ebele va perdre la délivrance. Guérison. Donc on perdut la délivrance. Il ne marche plus dans la foi. O kangolami yasolo. Tu es délivré c'est vrai. Mais il faut marcher dans la foi. Mais ko banakatiya kondima. O kangolami obikisami. Tu es guéri ou délivré. Mais yébake satana. Balobi yro tout. Azo yenga yenga. Il essaiera de retourner vers toi. Il vient d'en frapper à ta porte. Après tu vas encore sentir les mêmes douleurs. Il faut tant mou la kondima pe. O taito la kondima. Na yo. Na bikisami na si na bikisami. Yesu asia kongoli. Nkaï. Tu dois marcher dans la foi. Marche dans la foi et déclare ta foi. Dieu m'a déjà délivré. Et cette maladie ne peut plus revenir. Est-ce que na zo te yabake. Est-ce que je prêche. Il faut marcher dans la foi. La foi et la déclaration de la foi. Tambola na kondima pe. Sakola kondima na yo. Ndile yama loba. Eza motu ya. C'est très nécessaire. Alléluia. Amen. Ba o yo bako. Vivre jugement par la délivrance. Eza batu ya kondima. Ceux qui vivront le jugement par la délivrance. Ce sont des hommes et des femmes. Plains de foi. Zambe al lingarate. Les hommes et les femmes sont foi. Zambe al lingarate. Ba to yo bako ya kondima. Alléluia. Amen. Epreuve koya. Les épreuves viendront. Tombola kondima na yo. Élève ta foi. Au-delà de Epreuve. Nikolo yabitouma. Mona. Voix. Souka. La fin. Comment on a eu le quoi là-dessus ? Ne vois pas les défis qui se dressent devant toi. Alléluia. Amen. Mona Souka. Voix la fin. Epreuve yango yo. Le preuve est là. Yo Mona Souka. Toi tu vois déjà la victoire finale. La foi voit. La fin d'une chose. Kondima amona kande. Soukaya li kambo. Plus que les commencements. Kondima amona koutou ebandeli. Parce que asana conviction. Parce qu'il est convaincu. Absolue. Asouki sami penza. Tembeza tena katinae. Asan dieu. Ibo so yan zambenae. Alléluia. Amen. Yango yfoutou et tabli communion yamalamu na zambé. Devons voir une bonne communion avec notre Dieu. Alléluia. Amen. Cette fille était délivrée parce que asana bonne communion relation na zambé. Elegye mwasyon anabika ki poel te. Asana kina bo moko na zambenae. Est-ce que j'ai prêché à quelqu'un ce soir. Est-ce que na te iba tumon konabu tuale. Amen. La foi. Kondima. A sa propre place. Asana esika na yamoko. Dans le jugement. Par la délivrance. 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 Alléluia. Amen. Sinon. Sokite. Moi si wana. Cette fane. Moi n'a yakobikate. Sinon soda centurion. Sinon le centurion. Moi n'a moussa lakobikate. Son serviteur ne guérirait pas. Alléluia. Amen. Parce que. Bata mola kina. Kondima. Parce qu'ils avaient marché conformément à leur foi. Est-ce que na te iba tumon. Est-ce que j'ai prêché à quelqu'un. La foi. Kondiyebi. C'est. La conviction. Personnelle. En Dieu. Et cette conviction personnelle. En Dieu. Va venir comment. Dans zelaya. Révélation personnelle. Connaissance. O yebizambe na yam. Sok tango. Défi de la vie. Osana yo. Kimya. Osota. Tempo lana. Quoi qu'il arrive. Qu'il arrive. Kondiyebi. Eya. Osana zambé mon nene. Tu as un grand dieu. Zambé toujours boyu. Azambe fantôme. Nous parlons pas d'un dieu phantom. Il est réel. Azaya solo. Makamuyo. tudo o que irá sobre o sol é aviver a man e a man eu sei que ele teve o poder agora, porque ele sabe a manu que ganha na place o poder ele pensou que ele teve o poder ele pensou que ele teve o poder ele pensou que ele teve o poder mas em fim de contes mas em fim de contes a man A man, a suga que está na place, a boca que está na Madoshé. A man naio Ionso, báquo suga na place, báquo Kani Sapo naio. Pesanga, a mania a mania a mania a mania a mania. Jesus. Na, pouvoi naio, bábotolí a bábotolí. On lui a même ravi son pouvoir son titre. Mardoshé l'a récupéré. Amen. Pouvoi e chanje le goko. O poder é changer O poder de commandos A changer de camp Eu priei Que meu Deus te livre Que meu Deus te livre Que meu Deus te livre E o poder de Deus Que você tem o condimento Que você tem o condimento O condimento é para o bombarde O condimento é para o utilizo Devant As situações de esta vida Aleluia Aleluia Condimento O condimento é para o dedo 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 E declara E declara Esse desafio disparará Que seja um demon Que seja uma aliança Que seja uma aliança E não pode se tenir de fonte a foi aleluia a lobi quitté soifé selo da foi tica e salem ela eu landi saco de maná e te soifé selo tica e salem ela eu lo léngue yo on quitte soifé selo e salem ela eu landi saco quitte soifé selo e salem ela eu lo léngue e e salem ela eu dengue mamana eu andimi e salem ela eu lo léngue yo e te soifé selo que toi-même tu y es convaincu nani asosolik e konima isamu tia sona rezume en rezume tout ce que nous arrive sous le soleil eza resulta conséquence eza rambouma oyo kondima nabisho zobota nani a pa moulami qui y es béni ce soir olingyo matissa kondima na yo tu veux élèver ta foi matissa nivou y a révélation aliloba na katya esprit na yo des révélations de la parole de dieu que la foi vient parce que ee ee on entend ezo yana oyo ozoyo ka pe oyo kili susu dengyo zoyo kali loba tengyo zoyo kali loba tengyo tu écoutes la parole kondima na yo esomata ta foi s'élève tengyo kondima na yo esomata tengyo ta foi s'élève e longa isa partage la victoire parce que ee na mokili yoyo parce que dans ce bon kondima c'est par la foi kondima na kondima alléluya amen abis c'est ici la victoire o yon de longa c'est ici la victoire o yon de longa notre quoi notre foi kondima nabisho nani a pa moulami qui est béni na lingoté lima na kanda yon s'élève j'aimerais que tu t'élèves avec colère sainte alléluya oko déclaré tu vas commencer à déclaré kondima na yo naboutu alélu oko tétola tu vas déclaré kondima na yo ta foi li poso ya situation wana devons toutes ces situations eza la nini ken dieu soit la situation benga yangona kombo si te le parlez bandako tétola kondima na yo kondima na yo kondima na yo oh yes ma temro shatabaya ma shatabaya tebede e si kofandik telema ozo sambe la ozo tatola kondima na yo landi samba loma o yo ki na pokwalelo me bratou se payate tétola kondima na yo tétola kondima na yo dèklare ta foi e loko eleki kondima na moutu ya y'a rien de plus na miso ya bitouma devons les défis takét tétola kondima na yo DÉCLAIRE TA FOI QUI TE SOIS FAIT A LOBY ESSALEMELAYO QUI TE SOIS FAIT ESSALEMELAYO PAR TA FOI PAR TA FOI ESSALEMELAYO LE LEGION DIMI MATAM RONCHATEGÉ PELISAMOTO NECO SAMBELA BIMISAMON GONGONAYO BIMISAMON GONGONAYO MAMBROSETEGÉ MATAGABBA MATAGABBA SAMBELA 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 DANIELA TETO LI A LONGA DANIELA DECLARIT LA VENCUE SHADRAK MESHAKANA BEDINUKO BATATO LI A LONGA YO PETETO LA DÉCLAIRE YO VIKTOUR ENTAPARTIEN MADE YORGER LIzeug EMERGENT YORGER YORGER ANDERSON MADE 色 E CLO NADE Amém. 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 Commencez à déclarer ta foi vis-à-vis de tes filles de ta vie. Déclairez nouvelle identité. Déclarer qui tu es dans le Seigneur. Amém. Amém. Enforgé contra mim será sem effe. Déclarer com divina. Je pate à Deus. Enforgé contra mim será sem effe. Manda dizer que Deus a descer. Ele diz que ele resiste ao dia. E influirá. Resistir. Não é resistir. C'est você que vai resistir. Nós resistimos na fé, por fé! Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. 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 Sim, sim.